Olá, pessoal! Eu sou o professor Clóvis Ribeiro. Estamos aqui para mais um encontro do nosso Canto Coral. Tudo bem com vocês? Vocês que gostam de cantar, vocês que estão em um grupo especial de pessoas que gostam de cantar, não é? Muito bom! Todo mundo aguardando a segunda dose aí. Quem já tomou a segunda dose pode se considerar feliz. E, enquanto isso, enquanto a gente não pode se reunir presencialmente, estamos aqui para mais uma prática de Canto Coral. Sempre lembrando, não é, que para cantar bem, para estar bem predisposto a cantar, existe todo um ritual simples, porém eficiente, de aquecimento, de alongamento, de preparação dessa região vocal, não é? Todos já sabem que o ar vem aqui da diafragma da barriga e vai subir para poder produzir a vibração sonora. Para que isso aconteça saudavelmente, a gente trabalha essa movimentação do pescoço aqui. É importante girar para um lado, girar para o outro, dando umas esticadas, uma alongada nessa região e também com movimento ascendente e descendente, ó. Como se fosse afirmativo, sim. Então, com isso você está dando uma alongada nesta região muito importante para a gente poder cantar. Isso você pode fazer alguns minutinhos aí, essa prática de alongamento com muita calma, tá? E depois que fizer isso, deixa a cabeça girar sobre o tronco, um pouquinho, vai fazer uns creque-creque aqui, girou para um lado, girou para o outro, fez uma giradinha aqui, ó. Nada demais, ó. Só para girar, sentir esse movimento da cabeça, não é, sobre, sobre, né, nessa ligação toda aqui. Tronco ligando ao pescoço, a cabeça, o aparelho todo trazendo o ar e levando, fazendo movimento. A partir daí a gente vai poder, né, fazer uns vocalizes que a gente tem preparado aqui para nós. Então, vamos ver aqui uns vocalizes que a gente vai fazer e com isso a gente pode estar preparando aí alguma canção aqui para a gente cantar juntos, hein. São bem simples, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vocalizes bem básicos para a gente dar um. Expressão vocal, tá? Vocalize um. Um. não dá um pouco bem básico. Mas esse eu também vou a gente assim. Amém. 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 Chegamos bem. Vocalize dois. No dois. Amém. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe Respira, amém, respira, amém, respira, amém, respira, amém. Em alto ao baixo, em alto ao baixo, amém, respira, amém, respira, amém, respira, amém, respira, amém. O que é que você está fazendo? Amém. Seguindo pelo nariz. Agora a pausa. Contando os graves. As masculinas. Chegou! Localize quatro. Quatro em ação! Eu não quero viver Eu não quero viver Eu não quero viver Pode criar também a sua expressão Não tem problema, tá? E vamos para o quinto exercício, tá? Boca fechada, boca que usa É o que nós falamos Pode dar uma mexida nessa boca aí, tá? Boca fechada, boca que usa Deixa só vibrar E aí, toda essa caixa de ressonância, ó A gente vai se equilibrar em toda a caixa de ressonância, tá bom? A gente vai se equilibrar em toda a caixa de ressonância, tá bom? A gente vai se equilibrar em toda a caixa de ressonância, tá bom? Gostoso, né, ó. Pode pôr um som no final também, não é ruim, não. Certo? Então, se fizermos um pouco desse vocalize, desse pequeno aquecimento, alongamento nessa região, a gente já tá apto a fazer a nossa cantoria, né, escolher uma canção. E aí vocês daí começam a me ajudar a cantar, certo? Meu coração Não sei porquê Bate feliz E os meus olhos ficam sonhando E pelas ruas Vão te seguindo Não sei porquê Bate feliz Bate feliz Bate feliz Vão te seguindo Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Foges de mim Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Mais de mim Vem 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 Mano Vem 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 Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, bem feliz Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Carinhoso, de Pixinguinha, João de Barro, um clássico, não é? Numa canção, numa cantoria, numa forma de homenagear a poesia e a nossa bela canção. Muito bem, nosso encontro de hoje foi prazeroso, muito obrigado. A gente se vê no próximo encontro. Não esqueçam de fazer os aquecimentos, os alongamentos e os vocalizes. São exercícios diários que vocês podem fazer, que vão fazer muito bem para vocês. Não se esqueçam, fiquem em casa, use máscara e se sair, higienize as mãos e use o protocolo todo de segurança. Nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço.